Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório É, estamos começando esse vídeo dessa vez sozinha, estamos pra braba mais uma vez Mas dessa vez vem novidade por aí A partir de agora, infelizmente, o cafezinho não tá mais com a gente, não vai mais me ajudar nas gravações Ele tá seguindo o caminho dele, tá indo pra realizações e sonhos dele Meu Deus do céu, que barulheira Mas isso é assunto pra um outro vídeo O vídeo de hoje é de um começo diferente, de uma etapa diferente desse canal Galera, tô com a braba porque eu fui no mercado comprar um monte de coisinhas e coisinhas Cadê aqui ó, muitos líquidos preciosos Pra equipe JS, é pro maridão Então, tô trabalhando Por isso que eu tava com a braba A partir de agora eu vou gravar com eles no motorhome Ó, pode falar pra mim O que? Eu preciso dar uma organizada no motorhome que hoje a gente vai fazer uma viagem Eu tava explicando pra galera agora que a partir de agora eu vou começar a gravar com vocês Viajar, né? Você me convidou, viajar... Ó, viajar com mulher a gente não sabe como é que vai ser Mas o bom é que vai tá sempre limpo, né? Ah, tá, é por isso então que você me convidou pra mim ficar pra fazer parte agora do negócio? Você tem que sempre pensar assim que a gente tá te chamando pra limpar Porque daí vocês só pedem pra fazer esse tipo de coisa É que não, meu, é que assim, ó Você quer trabalhar numa maquita? É só me ensinar? Você quer trabalhar com spray pra sujar as unhas? Vambora? Tá muito preço Vamos lá pra ver se você vai gostar Mas cada um vai ter um serviço Como você chegou pro último, você tem que aceitar o que a gente for falar Tipo, precisava que desse uma organizada nas coisas Tá, vocês pediram pra mim no mercado comprar bebida, eu comprei, beleza? Sim E? Agora? Agora tem que ir lá organizar porque daqui a pouco não vai viajar Tipo, organizar eu digo assim, ó, ajeitar as coisinhas, tá tudo fora Tá, eu vou deixar de ser mulher de casa pra ser mulher de motorhome agora Não, ó, acabei de travar, né? Ô, amor Tá, eu vim pra trabalhar também, né? Não, mas daí eu vim pra fazer Não, mas é que, pô, olha o serviço que você me dá pra fazer, né, amor? Aí, pra variar, adivinha, pra variar Todo meu vídeo, não Eu tô me enlijando Tem banheiro no motorhome já? O que? Ó, e agora, amor? Como é que eu vou fazer? Agora eu vou te mostrar um negócio Todo vídeo eu tô sempre apertada pra fazer xixi Esse aqui não é diferente Tá vendo que é capão de mato lá? Hum Vai lá Ah, e tu quer que eu vá lá no mato, amor? Tem em casa ali Eu não posso, tá tudo aí, ó Eu já ia louca Vai xixi na caçamba, não tem xixi? Eu vou fazer xixi aí Na caçamba? É Tu dá uma olhada aqui, peraí Segura meu chá aqui Ai, meu Deus Tá vazado, mas eu ia viajar ainda hoje? Hoje ainda, amor? Mas já tá anoitecendo O motorhome não tem parada, tá? Não, já vazou O que que você tá vazurando? Fita, crepe, não sei Não sei, não sei lá dentro Eu vi lá dentro, na cabina do motorhome Eu vou lá, hein? Ó, nós estamos tudo atrasados Tá, amor, eu tô indo lá, ó Travar a caminheta, né? Será que a mulher vai posar aqui, será? Você tem que levar em casa, né? Tem que tomar 500, 300 Ah, amor, é sério? É sério, eu preciso fazer xixi Olha, eu vou fazer aqui Você não vai Atrás de aquela máquina Ah, atrás aqui, né? Deixa o negocinho aqui, ó Ou lá, atrás daquela árvore lá Não, lá tem câmera, amor Vão ver eu fazendo xixi Eu nunca podia fazer xixi Todo vídeo meu Eu tenho que ter um tamanho de fazer xixi Que droga Você não vai dando aquela garola aqui Ó, de boa, hein? Eu vou fazer xixi aqui, então Vai, leva a minha câmera lá Já vou lá Não, eu tô te filmando Ah, tu vai ficar filmando eu fazer xixi? Eu vou fazer xixi de verdade Não é pro vídeo Vai, eu... Vamos filmar tuas partes Vou filmar você Só tá cara Nossa, a gente ia visitar Uma maquinona aqui Não, olha aí eu ia fazer xixi Vai, pô Você abaixa Caralho, eu tô tirando Opa Vai, você abaixa logo Eu vou fazer xixi de verdade Você abaixa logo, então vai Vira essa câmera pra lá Que eu tô abaixando as calças, amor Ai, meu Amor Eu não tô te filmando, cara Já, sai Eu não tô te filmando Eu vou fazer xixi de verdade Vai, eu vou ir pra lá Eu tô te achando Eu trança aí Porra, é foda, galera Viajar com minha Meu, só incomoda Mas aquela que aí Ela acha que, mano Ela acha que nós só se diverte aqui dentro Desceu o motorhome Ela acha que essa zoeira Festa Vai ver o perrengue que vai passar Ó, ó Galera, onde nós dorme aqui, ó Um dorme ali O que dorme aqui é o mais confortável Porque lá dentro não tem nem ar Fala, patilão Fala, patilão Olha o pintadinho aí Como é que tá aí? Como é que tá, Jack? Aqui tá uma serra Tá fazendo no zóio, nego? No zóio, só na... Tá fazendo o símbolo do YouTube Porque o Edson vai resolver Abrir a janela lá E agora tem a informação Agora a gente só faz assim, ó Entendeu? Cortando a janela E o símbolo mais no meio Com a branca ali, ó A branca e o verdão aqui, né? Pra cortar essa parte feia aqui, ó É isso aí Boa, acaba essa aí Vai tirar Vai tirar uma cara, né? Meu Deus Mano, olha Se eu for meio Dois de água, cara Vem cá, pra passar a cerveja Levanta, rapaz Tá achando que aqui é só mulher com a fresca ou vagabunda? Tá vendo a sensação aqui, meu Pô, vou ter feito banheiro aqui Só se destruir, ó Não sei quem Tá o banheirinho certinho Vem lá no mapa Vem lá Tem que limpar agora Não deixou nem um gole pra mim É aqui, não fui eu também Foi o Jack Vou ter que projetar uma escada aqui Dá as canelas Deixa eu subir Dá as canelas Então, amor, ó O que você tem que fazer aqui, ó Tem que tirar os lixos Tá ligado? A gente vai juntar tudo na sacola Tudo isso aqui é organizar Que é assim, ó Bicicletinha Colocar num canto É, aqui, ó O cobertor que nós dorme aqui, ó O sofá, nega Cuida que o sofá O torto mijou nele Dejeita todas as coisinhas aqui Deixa meio organizadinho, tá? E aí, bom trabalho O que a minha torradeira tá fazendo aqui? O que? Não, isso aqui não é Ixi Minha torradeira assim É que eu esqueci de devolver E essa cadeira também É minha cadeira de praia Que você me deu Acho que é mesmo Mas eu vou levar Pra que nós estamos usando hoje Não tem mais nada teu aqui Como é que não tem mais nada meu aqui, amor? Tá, tem esses garfos Mas é que o garfo a gente precisa, né? Desgarfo Tipo esse aí também A gente tá precisando Mas você não pediu as minhas coisas, amor? Você não pediu as minhas coisas? Tá, mas precisa pedir O que é teu é meu E o que é meu Não é teu Meu Deus, cara Não comece A gente tá usando pra fazer fogo Ai, eu aposto que se eu começar a fuçar Eu vou achar mais coisa Não, não, meu Pode ir lá pra fora Tem outro serviço lá pra fora Ai, meu Deus do céu Deve ter mais coisa Meu, olha aqui Negra, tem serviço lá fora agora Não, eu vou fuçar Vou achar minhas coisas aqui Você tá pegando a minha coisa Tem serviço lá fora agora Não, não abre aí, meu Não, não abre aí Sai, tá escondendo coisinha Não tem nada aqui, fu Ô, Jana Por Deus, balque Por isso que eu não consigo mais Mais achar minhas roupas Meu Deus do céu, cara Olha aqui meu garfo Tá, mas tu veio pra bloquear no motorhome? Meu negócio Meu negócio Quebra Você tá desmontando a minha casa Pra montar o motorhome? Ai, meu Deus do céu Achei que você vinha pra Pra ajudar nós Pra bloquear aqui Para, meu Bicha doida Vem pra brigar agora? Nossa, né, louco Vai ver o que eu vou limpar Vai ver o que eu vou limpar Ai, olha aí Ai, gasta, velho Ih, Jack, melhor correr Eu te vi arrumado essa escada, hein Agora eu vou buscar minhas coisas, né Cadê aquelas arendas? Pra ela me achar que eu tô fodido Cadê você? Jack Ei Ô, viado Não me enlouqueou, cara Ô, Jack Ah, te peguei Ai, para, meu Ô, amor Ai, ui, ui, ui Ai, ui, ui Ai, ui, ui Bora, velho Bora, cara Palhaço Parece você, cara Você tem que pedir minhas coisas Precisa, é as minhas coisas Eu trabalho pra comprar as coisas Eu tenho na casa Ei, família Deu ruim, família Ela descobriu onde estão os bagulhos, mano Me paga Ô, viado Desconde Você tá louco Caralho Se fodeu Família Ela loqueou, família Ela descobriu tudo Ei, tem um garfo Vou levar tudo Mais um garfo Ó, de boa Aqui, ó Boa Pega o teu garfo Que bola Ó Eu tô com a chave É com a minha neta É, não quero treco Calma, treco Ela descobriu os bagulhos, mano Ah, mas eu quero o quê? Que o dela é meu Mano, pô, os meus dentes Ainda bem que ela não viu as coisas aí na chifrasqueira, mano Eu não me meto em briga de marido, mulher Eu levei um estouro na cara ali Será que ela foi embora? Ô, obrigado, antes de roubar o meu óculos Ô, viado Vai ter que dar um jeito de dar um bom ali, ó Vazar sozinha, sabe? Eu acho Só incomoda, cara Não leva, não Ô, eu consegui Ô, eu peguei, mano Ô, o aspirador de cabelo pra ser fogo É bom pra caramba, mano Eu peguei Ainda bem que eu escolhi o resto do salário na chifrasqueira, mano É que a gente ia instalar o painel solar E aí ia ter inversor Aí ia ter, eu já pensei Ô, Jonathan Dá um remédio pra ela dormir Ô, Joe Dá um remédio pra mim Eu vou te ver Eu vou te ver Me paga, tá? Me paga, tá? Ó Você me chamou pra cá pra me ajudar Vocês Só que vocês estão pegando todas as minhas coisas lá de dentro de casa Eu vou acertar o negócio aqui, ó Ó, meu Eu acho que isso é o quê? Eu acho que eu sou Eu acho que isso é o quê? Vim dar vassourado no cara aí Você pegou todas as minhas coisas lá de dentro de casa Pegou todas as minhas coisas Sem me pedir Eu não acredito Eu não acredito que vocês pintaram o meu cabelo Eu vou matar vocês Eu vou meter mesmo Não gravo mais pra vocês Vou meter o pé mesmo Vou levar a caminhonete, você vai ver Que raiva Não acredito que eles pintaram o meu cabelo Não acredito que eles pintaram o meu cabelo Eu não acredito que eles pintaram o meu cabelo Eu vou matar isso Cadê o meu cabelo? Eu não acredito que eles pintaram o meu cabelo Não Não Cadê? Onde que tá? Pô, é sacanagem, né? Me convidaram pra fazer parte da equipe Pra poder vir ajudar no motorhome Aí chego aqui e descobro que eles estão pegando todas as minhas coisas E ainda fica de palhaçada comigo Mas isso aí vai ter volta Vocês vão ver Eu vou me vingar de vocês meninas Se eu tô pegando todas as minhas coisas Ainda quer pintar meu cabelo Porra Tava bom demais, na sua verdade Canagem mesmo Eu só queria gravar com eles Eu só queria ficar junto com eles E gravar, eu bati meu peito Ai, fiz uma bola aqui embaixo Ai, dei uma batida Pô Por que que eles são assim, cara? Podia ter pedido as coisas pra mim Que eu tinha dado pra eles Eu não precisava pegar minhas coisas sem pedir É sacanagem isso, cara Eu trabalho pra comprar minhas coisas Não é por isso ir lá E pegar minhas coisas Eu vi que tava tudo sumindo lá de casa E tem mais coisa lá Eu aposto que tem mais coisa lá É, galera Primeiro dia de gravação com os meninos no motorhome Não deu muito certo Vamos ver se o próximo A gente conversa E ver se o próximo vai ser melhor Ai, pode meu peito Que dor E ver se o próximo vai ser melhor